Qual a diferença entre mastopexia e prótese de silicone? Você sabe? Vem comigo nesse vídeo, hoje nós vamos falar só sobre isso. Olá, sou o Ícaro Samuel, sou cirurgião plástico. Nosso vídeo de hoje é a diferença entre mastopexia e prótese de silicone. Doutor, eu não sei qual é a dúvida, eu tenho que tirar a pele, eu não tenho, é só uma cicatriz, é duas, é várias cicatrizes, me conta mais. Mas esse é o vídeo que você vai estar junto conosco durante esse período pra saber e tirar todas as dúvidas sobre diferenças entre mastopexia e prótese de silicone. A prótese de mama, a R24R, se você ainda não viu sobre esse vídeo, também te recomendo aqui em cima clicar que tem um vídeo completo, o vídeo mais completo aqui do canal sobre R24R. A prótese de silicone de recuperação em 24 horas. Mas nosso vídeo agora é a diferença. O que é mastopexia? O que é prótese de silicone? Vem comigo. Te convido também a te inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e fazer a maratona dos nossos vídeos. São mais de 200 vídeos só sobre cirurgia plástica, empoderamento, mudança de mindset e pra você sim buscar a sua melhor versão. Ou melhor, buscar um caminho pra sua transformação. O que é mastopexia? Bom, o termo já é uma palavra até meio difícil de falar, né? Muita gente nem sabe pronunciar, mas é simples. Mastopexia é retirada de pele, onde você vai sim levantar a areola, diminuir a mama, montar essa mama e pode ser com silicone ou sem silicone. Nossa ideia agora é te esclarecer que a mastopexia vai ter mais cicatrizes que a prótese de silicone simples. Prótese de silicone é a R24R, mas também pode ser a outra normal, subglandular, subfacial, você decide. Na realidade, o seu médico decide. Eu te recomendo sempre o submuscular. Como é o corte da prótese de silicone? Bom, minha equipe vai botar aqui embaixo o corte da cirurgia de prótese de mama R24R. É um corte de 3 a 4 centímetros no sulco inframamário, bem pequenininho, igual aqui. Esse corte fica imperceptível ao longo do tempo. Já o outro corte da mastopexia, como é feito, ele pode ser feito de várias maneiras. Pode ser em forma de pirulito, pode ser em forma de L, pode ser em forma de T. Todos esses cortes. A ideia é que sim, ao longo do tempo ele desapareça, porém, é um corte maior. É um corte que vai necessitar mais curativos, pode alargar, pode fazer quelóide, sim, infelizmente. Porém, se você tem indicação de fazer mastopexia, não tem como fugir. Infelizmente, esses cortes vão ser necessários pra montar essa mama. Mas doutor, será que eu preciso mesmo? Olha, eu sempre sou muito franco e direto. Se você tem indicação, tem uma mama pitótica caída, onde a mama sai do tórax e já desce um pouquinho, é bem provável que você vai ter a necessidade do corte pra mastopexia. Diferente daquela mama que é ovo frito, aquela mama que é pequenininha, que sai do tórax, já levanta, já monta a mama. Essa mama é necessário só prótese de mama. Aí o corte é pequenininho. Quais as diferenças básicas, além do corte, tem muito mais pra saber? Você pode ter problemas também de amamentação, você pode ter problemas de sensibilidade, você pode até ter riscos na cicatrização da sua areola, podendo sofrer até necrose. Olha que louco! Sim, as cirurgias de mastopexia são mais elaboradas, um pouco mais arriscadas nesse sentido. Por quê? Porque quando tem a necessidade de subir essa areola, ela vai sofrer. Pode acontecer de sofrer. E o sofrer pode acontecer até necrose. Então, nota que são cirurgias bem diferentes, com indicações diferentes e que você tem que entender a diferença entre mastopexia e apenas a prótese de silicone, a R24R. É verdade que a recuperação também é diferente? Sim. Na mastopexia, nós temos o que a gente chama de recuperação rápida, porém a recuperação é 3 dias. Na prótese de mama, a recuperação é 24 horas. É muito rápido. Isso fazendo todos os protocolos de segurança, que a gente fala até dos 14 pontos, que eu vou enfatizar de novo esse vídeo aqui em cima. O vídeo que explica direitinho o passo a passo da R24R que está aqui. Clica ali que você vai saber tudo. Mesmo sendo masto ou prótese, esses princípios são sempre seguidos. Que é antibiótico, ser prótese submuscular por baixo do músculo, uso do funil. Tudo isso são questões de segurança para a sua cirurgia. Então, isso sempre será muito relevante. Qual a diferença entre cicatrização? Então, como na mastopexia a gente vai ter uma cirurgia um pouco mais invasiva, a gente não libera em 24 horas, mas libera em 3 dias. Para você dirigir, pegar peso até 15 quilos e ter uma vida praticamente normal. Para quem só fez mama com prótese ou a prótese R24R, essa é 24 horas. No outro dia você está apta e com 3 horas só de internação. Tem gostado dos nossos vídeos? Lembra, curte aqui embaixo, te inscreve no nosso canal e clica no sininho. Que toda vez que chegar vídeo novo, e todos os dias tem vídeo novo, você vai ser acionada e avisada que tem vídeo novo. E será um prazer você junto com a gente nessa linda comunidade, que é o maior canal de lipo HD, o maior canal de cirurgia plástica e está crescendo pra caramba. Vamos lá. Posso colocar o tamanho que eu quiser de prótese mama? Não. Na nossa clínica a gente orienta e mostra que a prótese tem que ser adequada pra cada corpo. É uma cirurgia que a gente chama de personalizada. Não é uma cirurgia que você acha que quer colocar 600ml de silicone e vai dar tudo certo. Não vai. Vai ser uma tragédia, vai ser um fracasso. A prótese vai parar lá na axila. Em um mês você já vai estar se queixando que vai perder colo. Ou seja, ouça o seu cirurgião. Ouça muito a equipe que vai te operar. Por quê? É baseado nisso que o seu resultado vai vir. Aquele colo, aquele clívage, aquela marcação bem prominente do seu peito, não necessita uma prótese exageradamente grande. Às vezes com 250, 280 ou até mesmo com 300 você consegue. É um resultado que vai ser adequado pro seu corpo, baseado tanto se... E isso, um detalhe específico. Indiferente se for só prótese ou mastroxia. Indiferente. Eu posso colocar uma prótese pequena na mastro ou na prótese e ter um resultado muito proeminente, muito evidente no colo de uma clívage bem marcada. Então não é o tamanho da prótese que vai deixar mais marcado ou menos marcado. E sim a confecção de uma estabilidade dessa prótese que vai deixar o clívage marcado e a ideia de aquele resultado mais sensual, onde ela vai botar um degote e vai ficar mais evidente. Uma pergunta muito frequente é... É mais caro se a prótese for maior? Não. Esquece a ideia de que a prótese vai ser adequada, vai ser... O preço vai ser avaliado pelo tamanho da prótese. Não. O valor das próteses são tudo iguais, não importa o tamanho. Importa sim o formato e o modelo. Dependendo da marca, dependendo do formato, pode ter diferença de valores. Essa cirurgia é feita pelo SUS? Pergunta que me fazem muito. Não. Existem alguns serviços que são Rio, DFT, São Paulo, que até tu consegue, mas são serviços que você vai buscar a residência médica e tá tudo bem. Eu aprendi colocando através da residência médica. Porém, se você busca qualidade, credenciamento, um acompanhamento, aí você tem que buscar o seu cirurgião. Pra finalizar, eu queria deixar uma mensagem muito legal que mastopexia, prótese de mama, são cirurgias diferentes. Porém, a ideia de toda cirurgia plástica é empoderar você, mulher, que tá nos assistindo aqui. E, às vezes, o empoderamento vai ter necessidade de cicatriz. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, você quer forçar uma situação de não ter a cicatriz de T ou L e querer só colocar uma prótese pra ter uma cicatriz menor, porém, o colo não vai ficar do jeito que você imagina, porque a mama vai cair. Às vezes, o cirurgião bota sub-glandular, a mama fica pesada, densa, coloca a prótese exagerada pra achar que não vai precisar tirar a pele, porém, o resultado vai ficar caído. Então, avalie bem. Veja através de programas pra avaliar como vai ficar a sua tua mama. Isso é importante. Nós temos aqui o Crisalex, um programa que faz uma realidade virtual onde você simula alguns tamanhos de prótese pro seu organismo, pro seu tórax, pra sua mama. E ali tu vai ver, com cicatriz, sem cicatriz, uma mama grande, pequena, uma mama elegante, uma mama que vai se adequar ao seu tórax, ao seu desejo. Então, tudo é possível desde que bem planejado. Eu sempre enfoco muito na segurança e no seu resultado, buscando a excelência. Gostou do nosso vídeo? Curte aqui embaixo, compartilha ele e vamos pro próximo. Valeu! Tchau!